A coisa mais sensacional que eu já fiz na minha vida é libertador. Demorei 35 anos pra nascer, não digo nem renascer, assim, pra me encontrar, pra me achar no mundo, pra saber quem eu sou. Foi todo mundo muito forte, doído, muito doído, mas saiu daqui com muita paz, leve, forte, acreditando. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, todo mundo tem que fazer isso na vida. Eu vou fazer todo ano sem deixar. Muito, muito obrigada.